Uhul! 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 Que para desafiar eu vou chamar ele! Ele que é um dos piratas mais frescos de todos os tempos! Sim, eu estou meio pedindo a ele! Ele que, enfim, não é um pirata tão curta e curtas e pulcanha do papai, mas está sentando! Eu estou meio pedindo a ele! O corsário, sim, o corsário escorceiro! Ok, ouvimos os olhos para o corsário Pairo! Ah, foi! Só um pouquinho, estou chegando aí, calma aí, calma aí! Um abraço e aplausos! Pirata Piolho! Sua titica de galinha! Seu cabeça de guidão! Seu! 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 Coronadole! Entenda! Você está pronto para morrer! Pelo coração desta linda japonesa! Que99Q! E nada, para! Não! Essa peça aqui! Que pode! Não! Seu predador sem máscara! Está pronto para lutar comigo? Sempre estarem prontos, mas eu quero saber se você realmente ama ela. Faça uma declaração para ela! Muito fácil! Você não é bubo, mas tudo que eu procuro está em você! Ok! Mário pode avisar, eu sou muito romântico, então não se emocione, não chore e guarde tudo para o final, tá? Mário! Você não é margarina! Mas é uma delícia! Cremosa! Cremosa! Oh! Daniel! Mário! Mário! Se o Tony Ramos passar por você na rua, com certeza ele vai falar, é sempre ruim! E Mário! Eu estou com medo do Daniel e vou parar por aqui! Mário! É! Tem mais! Mário! A tranca do outro! Nigão é tão azedo que ninguém consegue chupar! Sua compra é tão doido que sou eu que vou beijar! Com o que é que o Daniel! Ah! A о-ah! Ao-ah! Ao! A o-ah! A a-ah! A o-ah! A a-ah! A a-ah! Ah! 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 Peraí! Ah! Ah! E olha! Eu quase enriquei a sua cabeça. Mas agora eu não vou errar. Agora sim eu vou acertar sua cabeça. Ah! Então venha! Eu vou sim! Ah! 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 Ah!